Boas tardes pessoal, bem-vindo de volta ao canal de Ride With Drone, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lá está tudo ótimo, desejo-vos ter passado uma boa semana, a minha foi porraíta. Olha, o vídeo de hoje é sobre equipamento de moto, quer dizer, é o equipamento que eu acho o mínimo indispensável para a gente começar a andar de moto inteiro, para se proteger a andar de moto, está bem? Vamos lá ver o equipamento que eu tenho e espero bem que ele sirva para vocês também. Vamos lá! Então, primeira coisa, vamos começar pelo capacete que é obrigatório por lei. O capacete é mesmo uma coisa indispensável, obrigatória, não se pode andar de moto sem capacete. No meu caso, tenho aqui um LS2 FF902, capacete modular, como vocês vão ver, tem aqui o equipamento para montar a câmera, para filmar os vídeos para vocês e o microfone aqui embutido. Podia só olhar o cabo. Tenho também aqui um sistema cargo, que é para poder ouvir música, falar e isso tudo enquanto estou a conduzir, o que é porraíta. Não se esqueçam, nada desses equipamentos que eu estou a mostrar, que não sou patrocinado por ninguém destas marcas, por isso é só para vocês verem o material. Este capacete não foi muito caro, custou cerca de 160 euros. Eu acho que a cor conduz muito bem com a minha moto, foi por isso que eu o comprei. Muito porrarito, não é muito, muito pesado. Pesa cerca de 1750 gramas, mais ou menos. Um capacete muito ficholas. Como vocês estão a ver, tem aqui umas entradas de ar. Tem aqui uma entrada que está no queixo e outra aqui na cabeça. A seguir, além do capacete que é a coisa que eu acho indispensável, temos também outro equipamento que eu acho que toda a gente deveria ter, que é luvas e vários pares. Eu, por exemplo, tenho aqui este par de luvas da Revit, mais para meia estação. Umas luvas que têm a proteção aqui na parte de cima da mão, nos dedos, depois tem aqui um reforço na palma da mão e no interior da mão em capital. É capital e plástico, material menos ficholas. Esta é uma luva que vem mais ou menos ao meio da mão, quer dizer, um bocadinho acima do relógio. Gostei muito deste par de luvas. Mas, quando eu o comprei, estava em promoção e dei cerca de 35 euros por ele. Outro par de luvas que eu tenho, que eu gosto muito, que é mais para o verão, que é este par em capital. Também com proteção. Tanto nos dedos como no cimo da mão. Tem reforço na palma da mão e aqui entre os dedos. Tem aqui também para poder mexer no telemóvel. Há um bocadinho de desgaste. É da utilização. Tem aqui um velcrozinho para poder ajustar à medida que vocês querem no poço. Estas luvas são ventiladas. O que é um espetáculo para o verão. Deixa respirar a mão. Maravilha. Para o inverno, por exemplo. Já tenho aqui umas luvas que eu comprei na Wish. Não sabia se eram boas ou não, mas até agora já me fizeram duas temporadas e tenho gostado muito delas. Que é estas luvas da Rock Bros. São umas luvas que aquecem. Tem aqui também uns reforços interiores no interior da mão. Também um sítio para o indicador para o toque na tela do telemóvel. Um ajuste de punho. O que é o espetáculo. Depois trabalha com duas baterinhas inigestas. Uma para cada luva. Que são recarregáveis. E tem três níveis de aquecimento. Que é 30, 40 e 60 graus. Vou-vos dizer uma coisa muito sincera. O 60 graus nunca foi preciso utilizar mesmo no áudio do inverno. O de 40 é o que eu utilizo mais. Porque ele não deve fazer bem 40 graus. Deve ser um bocadinho menos, mas com a temperatura do exterior fica top. Top mesmo. Além disso, uma coisa que eu considero indispensável também. Mesmo que o capacete, como eu vos mostrei, tem aqui uns óculos de solo incorporados. Certo? Eu não dispenso de ter o meu próprio óculos de solo. Das casas também foram uns óculos que eu mandei vir da WISH. Muito correridos. São polarizados e mudam a intensidade da lente, do escurecimento da lente, conforme o solo que estiver. Depois tem uma vantagem muito grande, que é ter uma haste fina. Quer dizer que encaixa entre a orelha e o capacete de maneira espetacular. São muito finos, muito fáceis, não fazem pontos de pressão, que fazem dor em cabeça. Gostei muito destes óculos para conduzir com o capacete. Deixem cair a capa, é que eu já apanho. Muito correridos. Estes óculos custaram-me cerca de 12 euros. Nada de extraordinário. Óculos muito bons. Volto a lembrar que não sou patrocinado por nenhuma destas barcas. Está bem? Aqui temos a L.A. Malayan. Além destes equipamentos como capacete, luvas, óculos, como eu vos disse. Deixa-me aqui apanhar. Temos também a secção dos casacos. E aqui, já tenho aqui uma coisa mais ampla. Tenho aqui este casaco da Revit, que tem malha furada, muito resistente, com muitos ajustes. E é uma malha muito catita. É um casaco de verão. Como vocês estão a ver, é basicamente transparente. Quer dizer, que estamos muito à vontade com os colentes de ar. Dá para andar com temperaturas altas. Vamos estar sempre fuscados. Este casaco da Revit custou-me cerca de 110 euros, em promoção também. É dos casacos que eu mais gosto. Tem aqui um ajuste no braço de duas posições. Tem bolsos frontais, tem um bolso interior e tem um bolso para pôr proteção das costas. Proteção dorsal, que eu não tenho de momento, mas mais para a frente irei arranjar. Este casaco é um espetáculo. Para o verão, tubo do topo. Para o inverno e para a meia-estação, tenho aqui um casaco da Mekna. Um casaco também de gama económica. Visto que também não tinha muitas possibilidades quando comecei a andar de moto, eu utilizei um casaco de depa, basicamente, das quatro estações. Atualmente, o Valvera utiliza aquele da Revit, que eu vos mostrei ainda agora. Mas, no inverno, este casaco ajuda imenso. Tem muitos bolsos, tem muita melhoridade e tem um forro que dá para tirar e pôr, como eu vos vou mostrar. Este casaco tem ajustes na cintura, que permitem a pessoas mais fortes ou menos fortes terem o casaco. Tem, então, o feixe para pôr os forros. Tem uns bolsos interiores, que dá para pôr coisas importantes lá dentro. Por dentro é ventilado. Tem os bolsos laterais, para pôr, laterais exteriores, peço desculpa. Para pôr tudo o que vocês quiserem. E são os tanques. Tem aqui também um bolso de peito. Frontal também. Impecável para pôr, por exemplo, a carteira. Para vocês não precisarem nada assim para sair da moto, tirar e pôr a moto. Além disso, como eu vos mostrei, isto é a parte de trás do casaco. Tem aqui os ajustes centrais. Tem mais um ajuste elástico, no fundo mesmo, para dar um apertozinho para não deixar fazer balão, o que é uma maravilha. Depois tem mais um bolso interior, impremiável, para pôr as vossas coisas importantes, tipo de comandos, de mota, se não quiserem estar sempre a subir e se descer da mota. Espetáculo. E tem uma particularidade muito grande, que é ter um forro que dá para tirar e pôr. Este aqui é o forro dele. na minha estação uso sem forro, não tem necessidade de ter o forro, mas no inverno o forro é o mais, é um must, é uma coisa essencial, que também tem um bolso aqui interior, subdividido, como vocês estão a ver. é um espetáculo de casaco, este casaco custou-me 160 euros, mas na altura foi o primeiro casaco que eu tive mota, e continuo a ter uma utilização muito grande para ele, quando começa as chuvas, é impremiável a 100%, impecável para a gente poder andar a passear. Como eu vos disse, pontos importantes e coisas obrigatórias, por lei, é somente o capacete. Tudo o que venha a mais, é para vocês, para ajudar-vos a proteger, cada vez melhor. Eu continuo a dizer que para mim, eu não gosto de andar de mota, se não tiver o capacete, as luvas, qualquer uma delas servem, há luvas mais baratas também servem, o Zogs Sol, é um essencial também para mim, e então o casaco. Vou ser muito sincero, que as calças também é uma coisa, que eu gostava de ter, mas de momento não tenho, capacidade financeira, para poder estar a comprar umas calças boas, para estar a comprar coisas, reales, não estou muito interessado nisso, quero comprar, umas calças boas, e um par de sapatos ou botas, boas para andar de mota. Há de vir, com o tempo, tem que ser, um passo de cada vez. Mas pronto, relembrando então, que o essencial é, capacete, que é o obrigatório mesmo, e isso não perdoem, e além disso, tem que ser capacetes com certificação, quer dizer, que só os capacetes estiverem, estas normas, de certificação aqui atrás, e interiores no capacete, que eu não consigo mostrar agora, é que podem ser, utilizados, senão, podem levar a multa na mesma, está bem? E pronto, para hoje, vai ser isto, o vídeo é um bocadinho mais curto, mas, acho que é essencial, vocês saberem, o material, e os acessórios, que são precisos, para vocês andar de moto, e o que eu aconselho, é vocês comprarem, para começarem a andar de moto, está bem? Pessoal, muito obrigado, por ter assistido ao vídeo, agradeço imenso, não se esqueçam, deixem um like, comentem o vídeo, deixem um subscribe, e partilhem o vídeo, está bem? Muito obrigado, até a próxima! E até a próxima!